Solente Vai, vai, vai E o que? E aí? Vai, vai, vai Que a cada lágrima que você chora É uma doce que eu vou tomando Solente, dia 20 de abril, tensão, verões do faroeste Eita, porra Amigos, e o seu supermercado, GG Se for lembrar das vezes que você ligou pra mim de madrugada Sinceramente eu acho Que a gente não tem mais nada a ver E o que ficou em minha mente foi somente as suas palavras Traiu minha confiança E hoje diz que se arrependeu Foi difícil de tirar da minha mente Mas meu coração já cicatrizou Você pode até implorar Vamos cantar aviozeiros Aviozeiros do Brasil Vai, vai chorando Que a cada lágrima que você chora É uma doce que eu vou tomando Vai, vai, vai Chorando Que a cada lágrima que você chora É uma doce que eu vou tomando Se for lembrar das vezes que você ligou pra mim de madrugada Sinceramente eu acho Que a gente não tem mais nada a ver E o que ficou em minha mente foi somente as suas palavras Traiu minha confiança Robertinho, rei do iPhone Que se arrependeu Foi difícil de tirar da minha mente Meu coração já cicatrizou Meu coração já cicatrizou Você pode até implorar pra voltar Meus aviozeiros Que a cada lágrima que você chora É uma doce que eu vou tomando Vai, vai, vai chorando Que a cada lágrima que você chora É uma doce que eu vou tomando Vai, vai chorando Que a cada lágrima que você chora É uma doce que eu vou tomando Meu vizinho querido Jorreni Ariadna Hotbox Hotbox Feliz esse mês Agora na Mostra Soares Artuzinho, querido Beijo, Lucas Braga J.M.C.